Música Galera, eu sou o Chucky E eu vim aqui participar do clipe da banda Ecolu A música se chama Cat Fever A gente tem que se divertir E o que tem mais divertido do que zumbi, vampiro e rock'n'roll Eu sou o Cuco, da banda Ecolu Perfuncionista eletrônico e fundador da banda Espero não sobrar nenhum, mano, vivo hoje Música Eu faço o papel de um vampiro Logicamente, assassino, sanguinário E ele começa a espalhar o terror por uma cidade Música Hoje a gente tá aqui gravando, acabamos de gravar uma cena Que Tina e Kevin são a maior massa Música 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 Vai ser Cat Fever parte 1, Cat Fever parte 2, Cat Fever prólogo Tá ligado? Cat Fever, grande finale Na qual a gente pode fazer um filme Sacou que porra, aí... De repente, tava pensando em trazer até o Wagner Moura Música 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 Música